Magazine Shizaki que vende barato o ano inteiro, tá liquidando o inverno, presta atenção Camisetas de manga curta, várias estampas, quanto? 3 reais e 50 centavos Blusa de punho? 3 reais e 50 centavos Aqui você vai levar uma, duas, três, por 4 reais e 90 centavos Calças, tens lisas, estampadas, felpadas e sem felpa, quanto? 4,99 Camiseta manga longa, bordada quanto? 4,99 Calça fusô, quanto? 4,99 Essas aqui estão muito bonitas, gente, infantil, 2 ao 12, quanto? 7 As calças também, você vai pagar 7, dá até pra levar um conjuntinho, tá? Aqui é o conjunto 7, olha que bonito, felpado Calças estonadas, quanto? 7 reais Com bolsinho atrás e tudo, tá uma calça legal Aqui já pro verão, ou você que tá indo viajar, macaquinho de crepe, quanto? 7 reais 7 reais, tem de viscose também, tem várias cores, tem de chifon também Calça de viscose, quanto? 7 reais Essas aqui pro dia dos pais com bolsinho e tudo, quanto? 7 reais 7 reais, essas mais sociais, 7 reais, com manga longa? Manga curta Manga curta, essas aqui, manga curta, 7 reais também Camisa em chambré, quanto? 9,99 9,99 Calça jeans a quanto? 9,99 9,99 Flamel Quanto? 9,99 9,99 Manga longa, calça de golgurão, quanto? 9,99 9,99 Calça jeans, javanesa, quanto? 9,99 9,99, tem de chifon também, por 9,99 Tem blazer, isso aqui tá bem barato, quanto? 13 reais 13 reais e tem também, Rami, por 13 reais Tem também por 13 reais as camisas de manga longa lavadas, estonadas Tem blusão de flanela com moletom, com felpa, quanto? 13 reais 13 reais e o conjunto de moletom quanto? 13 reais Ah, meu Deus do céu, isso aqui é uma loucura, vem, aproveita Domingos de Moraes 2828, pertinho do metrô Santa Cruz, telefonei 5734573, abre a semana inteira, domingo também, esse cara não para de trabalhar, em vez de barato, não mais de saque E até o segundo ano a semana! Obrigado.